Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de maquia e fala, só que não é uma que fala qualquer. É uma que fala, que lembra pra você falar que eu preferi... Gente, eu não tô pelada, tá com o vestido, amara que caia. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer delineado de criatinho, aprender? Então, eu tô nessa fase de aprendizagem e eu quero mostrar pra vocês como que eu tô aprendendo, tá? Então, gente, o que eu recebi? Eu ia fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu falei, por que não fazer uma que fala, né? Que eu amo fazer e etc. Gente, o meu cabelo tá tão bom. Passei um produto que eu recebi. Você vai fazer as promoções da Boticário que você se cadastra e você recebe um produto dele, você vai na loja retirar? Então, eu recebi um que era pra diminuir frizz, patrulha, máscara de blindagem, enfim, gente, é um novo aí da Boticário. Enfim, tô amando, passei ele, amei. Ó, gente, muita gente fala, mas foi você usar sempre os mesmos produtos. A dificuldade é que eu só tenho os mesmos produtos, mas eu decidi mudar um pouco, pelo menos na base. Vou passar a base que faz mil anos que eu não passo a minha cor MC20, ela é um pouco clara pro meu rosto. Se bem que eu tô bem branca, né? Pode ser que dê certo, Jesus, faz muito tempo que eu não uso ela. Mas... O que que eu ia falar? Até esqueci. Enfim, aí, gente, as pessoas reclamam, mas foi você só usa os mesmos produtos. Gente, o que que eu posso fazer se eu só tenho um pó, que é o da Jasmine? Eu tenho uma base em pó, que é a da MAC, mas que eu só tenho um corretivo que ultimamente nem corretivo eu tô usando, tô sendo bem corajosa. Na verdade, gente, eu acho que tá na moda, mais ou menos, agora, e eu tô gostando dessa moda de deixar a pele mais natural, sabe? Não aquele reboco como antes todo mundo usava. Então, com essa nova moda, eu tô deixando ficar com um pouco de olheira, sabe? Se bem que elas não me incomodam. E olha que eu tenho bastante. Quer dizer, né? Não vamos ser exageradas. Comparado algumas pessoas, eu não tenho bastante, mas comparado às outras, eu tenho. Que, gente, já tive pessoas que eu conheci, que não foram minhas amigas, né? Mas já tiveram no meu convívio, que, gente, era, assim, absurdo. As olheiras. Ai, tá meio ruim de arrancar essa base, fazia muito tempo que eu não usava ela. Sem brincar, eu acho que fazia, tipo, uns seis... Não, bem mais de... Eu acho que fazia um ano que eu não usava essa base. Acho que faz por aí, gente, seis anos. Que a gente vai comprando novas, recebendo novas, e vai querendo usar as novas. E vai deixando elas, essas aqui, de lado. Será que dá pra abrir? Olha, dá pra abrir, vamos ver quanto que tem. Ui, tem bem pouquinho. Essa base, ela é bem boa, gente. Eu gosto bastante dela. Ui. Ela tem protetor solar. Ó, tem proteção 10. Se bem que a maioria das bases tem, né? Proteção. Ó, se bem que, ó, não ficou tão clara pro meu rosto, porque eu tô bem branca. Agora vai a parte do pó, que eu disse sempre, da Jasmine. Gente, eu não posso fazer nada, eu só tenho ele. Não posso fazer nada. Inclusive, amo. Olha, por que eu sou tão assim, suja inteira? Então, gente, voltando ao negócio do cabelo, quando eu... Eu, inclusive, eu tinha mandado o link pra minha mãe. E eu esqueci de avisar ela, porque às vezes eu mando umas coisas pra minha mãe e falo pra ela ignorar. E dessa vez eu não falei pra ela ignorar, mas ela ignorou. Aí, quando eu fui fazer negócio pra ela, não tinha mais o creme do cabelo que eu falei pra vocês. Gente, feliz agora. Então, ela ficou bem confusa, mas entenderam, né? Que eu tava falando do negócio do meu cabelo. Aí, eu peguei e falei, ai, que dó, né? Eu vou dar o meu pra ela. Aí, eu dei o meu pra ela e nem experimentei. Aí, essa semana, eu falei, ah, vou experimentar. Quarta-feira foi, hoje é sexta. Falei, vou experimentar. Vou experimentar. Resolvi experimentar. E amei. Nossa, eu tô amando muito. Vou roubar de volta pra mim. Inclusive, eu tô pensando em comprar ele, porque eu gostei mesmo. Vou testar mais algumas vezes. Se eu realmente, tipo, curtir ele, eu vou comprar. Porque acho que vale a pena. Eu vi que é 50 reais. Não achei. É uma balada, todo mundo vai fazer o quê? É um preço bom. É um preço razoável. Vai, não é nem muito caro. O enfei, o pó no meu olho. Bom, é isso. Agora, vamos pra parte do delineado. Gente, não adianta brigar comigo, falar que eu sou o mesmo produto, mas eu só tenho esse delineador também. Então, não adianta brigar. Bom, como que é? Eu tava usando fita crepe, mas eu descobri que eu tenho micropor. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de pegar tesoura. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Mas enfim, é micropor esse. Acho que é. Só que não é da cor da pele. Mas é importante. Se eu tiver... Se você não tiver micropor, gente, pode ser durex. Pode ser o que for. A gente vem... Ó, e outra coisa que eu aprendi. Não é pra seguir a linha daqui. É pra seguir a linha daqui. Então, a gente vem assim. Cola aqui. Deixa eu dar um zoom. Ai, eu não sei agora como que vai ser, porque... Eu sempre gosto de apoiar o cotovelo pra fazer o delineado, mas... Vamos lá. Vou pegar esses dois que eu tenho. Que o outro tá sujo. O melhorzinho tá sujo. Vou ver, mas espero que fique bom. Vou pegar o delineador. O delineador mesmo. Então, vamos lá. Espero que vocês enxerguem também. Eu sempre gosto de começar do meio. E aí, eu vou aqui até o fim. Aí, eu venho pro começo. Aí, eu venho arrumando. Não tá perfeito, tá? Não é pra fazer nada. Aí, aqui, a gente vem e puxa. Eu acho que eu puxei demais. O que vocês acham? Puxei demais. Tudo bem. Aí, a gente... Dá uma preteada aqui. Ai, meu Deus. Acho que vai ficar estranho. Ai, gente. Tô nervosa. Ai, meu... Olha! Que coisa linda! Nossa, arrasei. Tudo bem. Aqui tá meio podo, mas tudo bem, gente. Olha aqui. É claro que assim, quando você tiver mais... Como que eu posso falar? Não é autoestima para... Quando você tiver mais segura, aí você dá mais uma engrossadinha. Mas eu não tô segura pra engrossar nesse momento. Mas, ó, gente, tá ok, né? Então, essa é a dica que eu descobri e que eu achei mara. Não como se fosse uma dica super nova e inovadora. Mas de várias que eu já testei, essa foi a que eu mais me adaptei. E eu espero que vocês se adaptem também. Então, vamos lá. Olha que coisa estranha. Do olho esquerdo, eu gosto de começar do meio. Do olho direito, eu gosto de começar da ponta. Ai, gente, tô com medo. Parece que... Vou ter que pegar outro, porque parece que não tá no lugar certo. Acho que agora tá certo. Vamos lá. Ai, eu fiz merda. Ih, já não ficou bom, gente. Ficou diferente. Ficou diferente, ó. Esse aqui ficou mais do que esse. Ai, que merda. Gente, além desse aqui ter ficado mais naturalzinho, esse aqui ficou muito pra cima, né? Eu deveria ter colocado coisa menos, ó. O que vocês acham? Vocês acham que esse aqui fica mais pra cima ou só tá maior? Gente, eu tô treinando quase todo dia. Vocês acreditam? Nossa Senhora, eu... Eu comecei essa semana, tá? Vocês vão achar tão ruim assim. E falam, nossa, eu tô tendo quase todo dia e faz essa porcaria. Ai, gente, eu vou deixar assim? Eu vou deixar assim por motivos de medo. Eu ainda não tenho toda essa segurança de tentar consertar, etc. Mas eu acho que ficou diferente. Se minha cara fosse assim, não ia ser tão diferente. Mas minha cara não é assim. Tudo bem, gente. Desse jeito. Vamos treinando desse jeito em casa. Ai, se você quiser dar uma engraçadinha como se tiver mais... Eu já tô... Ainda tô... Como que fala? Sem coragem de me arriscar. Mas eu tô... Juro que eu tô aprendendo. Quero só ver. Se está lá e... Ai, mas por favor, você faz só o mesmo delineado. Encher meu saco com a delineada. Não vou encher mais meu saco. Eu tô aprendendo por nós. Tô aprendendo por nós. Pra gente ficar linda. Vamos corrigir a sobrancelha. Que a sobrancelha tá pedindo uma correção aqui. Assim. Outro dia falaram pra mim que minha sobrancelha tava ficando fina. Mas, gente, minha sobrancelha não é muito grossa. Acho que agora não tá tão fina, né? Mas, enfim. Agora vamos... Gente, sabe que eu tô com uma vontade, uma mente, de passar bronzer em vez de blush? Eu já fiz isso umas duas vezes. Deu certo. Vamos ver se agora vai dar. Ah, esse bronzer aqui... Nem sei que marca que é, gente. Anteans. Não. Corins. Natural. Corins. É a marca. Olha lá, outra coisa também, gente. Nunca passo bronzedor. Em vez de blush. Então nem vem falar que eu tô fazendo a mesma... Com os meus produtos. Viu, gente? Como eu presto atenção nas críticas construtivas de vocês? Pediram pra eu melhorar meu delineado? Tô tentando melhorar, como você pode perceber. Pedir pra eu evitar de usar os mesmos produtos sempre? Tô tentando também. Aqui o problema é que eu tenho os mesmos produtos. Esse é o problema. Gente, eu tô amando usar bronzer em vez de blush. Deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha, né? Mas, ó... Que cara de bronzada. E outro produto que eu vou usar diferente... Ai, tem um rimo ainda, né? Mas eu quero... Tô louca pra você esse batom. É um da Vult que eu nunca usei. É a cor 07, ó. Nunca usei. Tô louca pra usar. Porque, assim, eu ganhei vários batons, né? Aí eu fui abrindo aos poucos, assim, pra ver se eu ia usar, etc. Aí esse aqui eu vi, eu falei... Ah, vou abrir pra eu usar. Vamos ver. Ai, gente, que batom lindo. Vou passar rima, vou passar rima. Esse rima aqui da Avon é o Big Define com a coisinha do Big Lusion. Uma escovinha, que eu amo essa escovinha, eu joguei fora a outra e fico indo com essa. Que acabou. Nossa, eu amei. Ah, gente, inclusive essa maquiagem, assim, é engraçado que quando eu... Por exemplo, nos meus vídeos anteriores de comprinhas de setembro e... Produtos acabados de setembro, agosto, barra setembro, e eu vou deixar linkado todos eles, é pra vocês assistirem. Muita gente falou, uma fé, ensina a fazer essa maquiagem. E, assim, eu tava com um delineado e um batom escuro. Inclusive, o batom que eu tava é esse daqui da Avon, que... Da Avon, é louca. Da Boticário, o Make B, que ele é metálico. Achei demais a cor dele, é a... Purple... Purple Pleaser. E, enfim, aí, gente, é isso, sabe? Se você fazer um delineado e passar um batonzão, já dá a maior diferença na sua maquiagem. Você não faz ideia. As pessoas acham que você tá super, hiper, mega maquiada, mas, na verdade, você tá com um delineado e um batom. E eu amei. Eu tô amando testar delineado, assim, sabe? Tem dias que fica melhores, tem dias que fica pior. Hoje eu quis arriscar. Normalmente, os outros dias, inclusive, vocês podem ver nos outros vídeos que eu postei, eu tava fazendo um puxadinho menor, então tava dando mais certo. Hoje que eu tentei fazer um puxado maior, ficou bem torto. Mas tudo bem, né, gente? Em breve, eu estarei fazendo um delineado perfeito. Aí, depois, é só treinar pra fazer sem o micropor. Ninguém vai poder... Ah, outra coisa pra falar. Fê, não faz assim com a máscara, vai passando assim. Aí, eu tô tentando também, gente. Eu sigo várias dicas que vocês me dão. Outra coisa que eu preciso aprender é parar de me sujar tanto na hora de passar o rimo. Jesus, como eu me sujo. Olha lá. Sujei aqui. Não tem necessidade de sujar tanto. Assim. Agora vamos limpar. Não, já sujei. Ai, Jesus amado. Por que que eu sou assim? Me sujo inteira. Peguei o pincel que eu passei a base e tô limpando. Dá super certo. Põe um pouquinho de base e pronto, ó. Parece que você nem se sujou. E é isso, gente. Uma que fala de hoje. Eu quis fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu só estar me maquiando e ensinar um pouco pra você. Ensina não, porque nem eu aprendi direito, né? Mas, às vezes, é um ensinar a barra, aprender a fazer um delineado. Então, vamos testar bastante fazendo esse tipo. Se você tem alguma outra técnica que dá certo com você, deixa aqui nos comentários pra me ajudar também. Porque assim como eu tô querendo ajudar vocês, eu quero que vocês me ajudem. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.